O Mãe O Mãe O Mãe Me explica, me ensina, me diz O que a feminina não é no cabelo Não tem como olhar Essa é a menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Costura o fio da vida só pra poder cortar Depois Se larga no mundo pra nunca mais voltar O Mãe Me explica, me ensina, me diz O que a feminina não é no cabelo Não tem como olhar Essa é a menina por todo lugar O Mãe Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Prepara e bota na mesa Com todo paladar Depois O Mãe Acende outro fogo, deixa tudo queimar O Mãe Me explica, me ensina, me diz O que a feminina não é no cabelo Não tem como olhar Essa é a menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Dobro uma esquina no mesmo lugar Dobro uma esquina no mesmo lugar O Mãe Costuma o fio da vida só pra poder cortar Depois Se larga no mundo pra nunca mais voltar Oh Mãe Me explica, me ensina, me diz O que a feminina não é no cabelo Não tem como olhar Ser menina por todo lugar Oh Mãe Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Prepara e bota na mesa Com todo paladar Depois Acende outro fogo, deixa tudo queimar Oh Mãe Oh Mãe E aí E aí E aí Música 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 Música